É curiosa a sensação de voltar aqui, não para visitá-lo, mas para trabalhar novamente com o senhor. Uma sensação boa, eu espero. Já fala a verdade, ótimo. Estava com saudade de praticar o meu ofício ao seu lado e a serviço do rei. Vai poder matar a saudade num instante. Temos um volume absurdo de encomendas e muito pouco tempo. É bem provável que tenhamos que trabalhar noite e dia para atender a demanda. O senhor sabe que trabalho não me assusta. Eu sei, por isso está aqui. Vamos começar. Vamos. Estou muito feliz por ter você aqui comigo, filho. E eu em poder ajudá-la, pai. Mãe! Ai, amor. Saudades. Como foi seu dia? Bem. Você sabia que o papai foi no palácio? Ele foi ajudar o vovô na Jorge para o casamento do rei. Eu sei. Ele passou no forno antes de ir e me avisou. Essa oportunidade veio no momento certo, Leila. O Lili vai ganhar o suficiente para pagar o que deve ao mercador. Vai sim. Por que você está triste, mãe? Ah, porque... Porque o seu pai vai ficar longe de casa e eu vou sentir saudades dele. Só por isso. Eu também. Muita. Mas já já ele está de volta. Acabaram as malequitas e as turquesas? Eu... Eu já não havia pedido para recorrer essas pedras. O que estão esperando? Você vai ver se já chegou a nova remessa de pedras que eu encomendei. E você me traga mais folhas de ouro. Vamos! Rápido! Temos algum problema aqui, pai? Sim. Assistentes relapsos. Pai. Agora que estamos aqui sozinhos, me conta. Como é que foi com o Miriam? Pelo jeito foi bom. É. Miriam é uma moça que me encanta. Não só pela beleza. Mas existe algo no jeito dela. Eu não sei bem explicar o que é. Olha, eu não acredito no que eu estou ouvindo. É a primeira vez que eu ouço o senhor falando com interesse de uma outra mulher que não seja princesa. Espero que você está atrapalhando. Absolutamente. Por favor, princesa, entre. Deseje alguma coisa em que possa ajudá-la? Eu apenas estou curiosa para ver as novas joias. Minha mãe me contou que o Uri viria ajudá-la. Graças aos deuses, eu não daria conta. Espero que a presença do meu filho não seja um problema para a princesa. Problema algum. Estava feliz de ocupar o antigo posto, Uri? Muito, senhora. Pois pode ficar o quanto desejar. Até mesmo definitivamente, se quiser. Será sempre bem-vindo ao palácio. Muito obrigado, senhora. Que peças lindas. Oh, que beleza. Como sempre, seu trabalho está formidável, Uri. Fico muito feliz que esteja do seu agrado. Bom, eu não quero mais atrapalhar. Sei que vocês estão correndo contra o tempo. Com licença. O que foi isso, pai? Pai? O que foi isso? Isso o quê? O jeito que ficou com a princesa. Ela ainda mexe muito com o senhor. Confesse que ainda não esqueceu. Mas eu estou tentando, filho. Não é tão fácil assim. Eu não disse que seria. Mas cuidado. Para não brincar com os sentimentos de Miriam. Ela é uma boa moça e nós somos amigos da família. Não vale dar falsas esperanças. Sim.